E é aqui que é o canal dos 10k é aqui mesmo Hulk carrinhos isso mesmo 10k 10 fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo feliz aço aqui no canal galera era isso mesmo mano 10k 10kzinho ah não tô feliz demais muito muito feliz cadê meu rojão cadê meu rojão solta até fogos aqui agora peraí cê é louco tô feliz demais não sei se eu pulo não sei se eu danço tô doido tô doido tô doido mano cadê o bode cadê o bode aparece aí bode apareça bode no vídeo festa aqui do canal a infeliz até o bode resolveu aparecer no vídeo de hoje mas nem sempre foi festa galera igual vocês estão vendo aqui é foi uma jornada muito trabalhosa para chegar nos 10k e com a ajuda de vocês eu consegui é com a ajuda de vocês com a ajuda de deus primeiramente depois com a ajuda de vocês nós conseguimos chegar na marca aí nos 10k e vai ser isso que vamos ver no vídeo de hoje vamos fazer uma retrospectiva e ver as dificuldades que eu tive para chegar nos 10k eu sei que tem várias pessoas que pode estar me assistindo para nosso ruta tão empolgado com 10k porque esses 10k para mim vale um milhão pode ter certeza que vale um milhão porque lá atrás no comecinho eu nunca imaginei que eu chegaria nem mil inscritos para ser sincero com vocês como eu já disse eu criei o canal para trocar experiência com outros colecionadores e olha onde nós estamos já temos até um salário no youtube salário de fome mas temos né que é bem pouquinho mas nós temos já dá para comprar os incríveis roto e os mainline nem dá para comprar os prêmios é isso aí que vamos fazer no vídeo de hoje ver a retrospectiva e todas as dificuldades que eu tive para chegar até aqui e se você não faz mais parte ainda dessa grande família mano me ajuda aí se inscreve aí no canal e ao final do vídeo eu tenho certeza que você vai gostar porque eu estava vendo ali no meu computador tudo que eu passei para chegar nos 10k e foi triste confesso para vocês que me deu muita vontade de chorar hoje de alegria mas lá que eu estava lá atrás foi pegado vamos lá vamos lá fazer essa retrospectiva e fala galera que é louca por hot wheels assim como eu no vídeo de hoje eu separei 10 modelos de carrinho difícil de se encontrar nas lojas eu vou mostrar para vocês os 10 que eu tirei da minha coleção e vocês vê aí se concordam comigo pelo menos para mim foi dificílimo de achar esses 10 modelos de carros de carrinho então bora pro vídeo olá galera que gosta dos carrinhos hot wheels assim como eu no vídeo de hoje conforme prometido eu venho trazendo para vocês 10 modelos de picapes Hot Wheels Lembrando que são todas Hot Wheels A minha coleção é 100% Hot Wheels Certo galera? Então é isso daí, hoje eu venho mostrando pra vocês Um pouco mais do alto aqui Porque onde eu estava gravando estava muito escuro Então eu vou gravar em um lugar diferente pra vocês E alto em Estou em cima de casa E é isso aí galera, então sem mais enrolação e vamos pro vídeo Com esse carrinho de número 1 É um Ford Truke Ano 56 Olha o bicho é brilhoso, é bonito demais esse carrinho Azulzão O carro seria dele toda cromada por dentro Fala galera que é louca Pelos carrinhos Hot Wheels assim como eu Galera no vídeo de hoje Eu vou numa feira de miniaturas Galera, estou saindo de casa agora Vou passar na casa do meu irmão pra estar pegando ele E a gente vai estar comparecendo Nesse evento de miniaturas Já agendei com alguns vendedores lá Pra estar comprando algumas minis E vocês vão ficar por dentro de tudo que vai rolar nessa feira Tudo de melhor eu vou mostrar pra vocês Certo galera? Então vamos embora pro vídeo Aí galera chegamos aqui na feira E tá descendo lá pra estar dando uma conferida Nos modelos mais top que eu estou procurando Vamos lá Fala galera louca pelos carrinhos Hot Wheels assim como eu Galera no vídeo de hoje Galera no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Por enquanto eu vou mostrar pra vocês Por enquanto eu já estou com esses três modelos Que é o Mini Craft Eu consegui achar um temático aqui Simples mas é temático Mini Craft Esses três aqui eu não tinha Vamos ver mais aqui o que eu acho Aí eu mostro pra vocês Fala galera louca pelos carrinhos Hot Wheels assim como eu É galera vamos pra mais um vídeo diferentão aqui no canal né galera No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês A dura caminhada que eu preciso fazer durante a semana Pra caçar os incríveis Hot Wheels E pra chegar na minha casa também Tô saindo agora do meu Donald Trump Mochila pesada nas costas né E aquelas paradadas todas Mas temos que trabalhar pra comprar nossas coisas E principalmente os incríveis Hot Wheels Galera no vídeo de hoje nós vamos comprar miniatura de trem É preciso pegar o trem pra chegar até na minha cidade Até na próxima né da loja onde eu compro os incríveis Hot Wheels galera Tô olhando aqui pro chão pra mim não tomar um tropeço E cair e ficar feio aqui no vídeo Vocês vão ver aí nesse vídeo como que é a dura caminhada né Como eu trabalho de segunda a sexta Eu consigo caçar miniaturas durante a semana Só nesse período né Nesse tempo que eu saio do serviço Fala galera Louca pelos carrinhos Hot Wheels assim como eu Galera no vídeo de hoje é o especial de mil inscritos Galera enfim chegamos a mil inscritos Beleza galera então eu quero agradecer cada um de vocês Que foi lá e se inscreveu no canal É galera é muito emocionante mesmo de verdade Ter passado por tudo aquilo e hoje chegar até aqui É igual eu disse no começo do vídeo Ah o que 10k não é nada Pode não ser nada pra alguns aí Mas pra mim vale um milhão Eu repito vale um milhão esses 10k Muito obrigado aí a todos vocês né Tô até com a camisa do canal Essa foi a segunda Vou mostrar pra vocês a primeira Vamos tirar essa aqui Olha só pra vocês verem a evolução que a gente teve né Vocês já viram nos vídeos né Ó antes dessa camiseta aqui ó Eu até parei nesse projeto Mas eu tinha criado essa daqui ó Eu tinha criado essa camiseta ó Olha só velho Quem usar que tipo de pessoa vai usar uma camisa da GoPro dessa daí Você é doido Então é isso galera mano Não esquece de deixar aquele like pesadão mano Em todos os vídeos aí Porque não é nada fácil gravar Vocês viram lá o grau de dificuldade que eu passei Mas estamos aí na luta E agora rumo aos 20k, 30k e aquelas paradas todas Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E mais uma vez muito obrigado Fui Música 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 E aí